Aqui voltamos nós, ó, dessa vez o Godilo Pedreiro veio com a gente. Vamos lá, vamos tentar resgatar esse objeto aqui, pessoal. Esse daqui, ó, a gente voltou no mesmo local. Vai lá, Godilo Pedreiro. Já achou? Já achou? Já achou. Lucas, dá licença aí, vai que a passa. Vamos ver, né, o que vai ser, o que nos espera. A gente tá na profundidade de, de quanto? De 13 centímetros. É coisa antiga. É uma, parece que é uma coisa antiga. É, parece que é um ancorador de barco. Mas pra ser um ancorador de barco já tá debaixo da areia. Tem que ser muito antiga aqui, porque a pessoa não ia enterrar ele pra ancorar o barco. Verdade, né? Eita, subiu aí quase uns um metro de areia pra poder encobrir essa peça aí. Olha só, ele disse que é profundo. Já começou a sair água, ó. Daqui a pouco nós tá numa piscina. Mas que nós vai tirar esse negócio, vai. Olha lá, tirou. Tirou. Olha o tamanho. Deixa eu mostrar o que é. Tem mais coisa aí, Lucas? Olha aí. Pera aí. Pra mim. É o pé. É, mas é. Alguém colocou aí. Esse é um ancorador de navio, de barco. Aham. É uma coisa muito antiga. É uma coisa antiga, né? Bem antiga. E dá pra ver a marcação dele aqui, ó. Ele era enficado só aqui. Aham. Daqui aqui, foi a areia que cobriu naturalmente. E daqui, ó. Sim. Pega a antena. Vamos medir. Coloca aqui. Gente, olha o tamanho desse pé. Ó. A marcação dele, ó. Olha ali onde tava, ó. Ali. Aqui são 43 centímetros. Qual que era aquela medição? 30? 13, né? Foi 13? É. 13 com 43, 46. É. 56 centímetros. A própria natureza cobriu isso aqui, ó. E aqui. A natureza cobriu ele aqui. Aí, ó, pessoal. Nós conseguimos, mas conseguimos, ó. Quer dizer. O tamanho dele é um pedreiro. Vou dizer o pedreiro que tirou. Agora, quantos anos pra ficar? Pra cumprir? Quantos anos que tá? O processo da natureza jogando ali. Quantos anos? Quantos anos? Ah, uns 100 anos? 500 anos? Não, hein? Eu também não sei. Cê sabe? Não sei. 200 anos? 150? Olha só. Que aqui nunca acorou navio por aqui. É. Marcos grande, eu não sei. Não sei. No passado, não sei. Porque aqui tem o Corpo Santos, os navios grandes, bora pra lá, né? É. Provavelmente vai achar mais desses daqui, porque são um navio grande. Tem que ser vários desses aqui pra segurar. Vamos tampar o buraco, né, gente? Tá querendo cair, é? Se você cair. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Né, mãe?